Pratinho 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 E o tema nós me confessou Eu desprezentei os que vou cantar Quando atrás da casa então Dessa oportunidade Se envolver nos dá A chance de ir no final Yeah, ir no final Yeah, ir no final Agora é muito natural Você dizer que vai comigo até lá Depois que machucar ela Você me vem com essa cara Ela falha demais E o tema nós me confessou Eu desprezentei os que vou cantar Quando atrás da casa então Dessa oportunidade Se envolver nos dá A chance de ir no final Yeah, ir no final Yeah, ir no final